Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo do Opala na Veia e hoje eu vou dar uma dica cabulosa pra vocês Esse motivo é o principal pra incêndio em Opala Normalmente a gente vê, de vez em quando, a gente vê carro pegando fogo, fogo vindo no capô E principalmente por esse problema, a maior parte dos problemas de incêndio em Opala é por causa desse motivo Eu vou mostrar pra vocês agora O boy tá mostrando aqui, né? E a gente queria conversar a respeito disso Se liga só, segura a lampinha aqui, amiguinho Pessoal, aqui a gente tem algo muito comum, a gente enxerga isso aqui normalmente em todos os Opalas, tá? A gente acaba vendo isso aqui O que que acontece? Aqui é o motor de partida, o motor de arranque, né? Aqui dentro tem uma bobina e aqui acontece uma fagulha Por quê? Porque aqui o bend que se empurra a cremalheira lá pra frente, né? O bend que se empurra pra frente, toca na cremalheira e faz o volante funcionar Mas o fato é que esse motor elétrico aqui demanda muita energia E ele normalmente dá curto quando a gente aciona Quando a gente dá curto, ele dá curto Então aqui acontece a maior incidência de fagulha, de faísca Muito mais, inclusive, do que o alternador O alternador é responsável por carregar a bateria, né? Gerar carga pra bateria Mas ele não é de dar fogo, não é de dar centelha E aqui o arranque, né? O motor de arranque sempre dá fagulha, sempre dá centelha Aqui a gente tem dois problemas, ó, muito grandes Primeiro que a gente tá utilizando aqui A gente não, né? Esse carro tá utilizando aqui Essa mangueira aqui de borracha Uma coisa é uma mangueira de injeção, que é igual a essa daqui Que ela é trefilada, tem trama de aço Ou então ela tem essa borracha completamente diferente Dessa mangueira aqui, que é um plástico É um plástico maleável e com o passar do tempo ele deforma Observe como ela já virou um S aqui, ó, e ficou dura Então, com excesso de temperatura, com a caloria Esse plástico dessa mangueira se rompe E vaza gasolina Então, se liga só o perigo Por exemplo, ó, ele tá encostado nesse arame Igual a gente tá vendo aqui, ó De ficar, ó, fazendo isso, ó Roçando, à medida que o motor funciona, ó Vai vibrando Então a vibração do motor vai fazendo isso, vai fazendo isso Rapidinho aqui, ó, vai furar Beleza? Furou aqui, vazou gasolina aqui no arranque, irmão Vai pegar fogo sim, tá? Seu carro vai pegar fogo Então, a primeira coisa Nunca, jamais, utilize essa mangueira aqui, ó A Akai, ela é transparente Ela é legal pra enxergar o combustível Galera, tem gente que gosta Eu não gosto Eu não gosto desse tipo de mangueira Que é mangueira de plástico, tá? Não gosto PVC, né? Daqui a pouco vai botar a gente no comentário E me corrigindo qual que é o material da mangueira Não interessa o material da mangueira Interessa que ela é frágil Ela é simples E ela fura, tá bom? Essa mangueira aqui é muito mais resistente do que ela, tá? Tem outro material que é o tecalon Aqui é um tecalon, ó Que é o original, esse cano rígido É um cano rígido de PVC Na verdade, de tecalon, né? Que é o material dele aí E ele é muito mais forte Muito mais resistente Inclusive a tubulação original era fabricada com ele, tá? Com o tecalon O que mais que eu vejo de problemas aqui É excesso de abraçadeiras E emendas Cada conexão dessa aqui A gente tem quatro emendas, ó Uma, duas, três, quatro conexões Cada conexão dessa daqui É um possível ponto de vazamento, tá? Então às vezes a própria abraçadeira aqui Acaba cortando borracha da mangueira Isso é muito comum A gente sempre vê isso A pessoa aperta demais, ó Olha só pra vocês verem aqui Vou dar um zoom Como que ela apertou a mangueira E como que a mangueira de baixo deformou Olha a boca que gerou na mangueira Pelo excesso de aperto na abraçadeira Então, aonde tem abraçadeira Corre sim o risco de vazamento Beleza? Então o que é que é o ideal? O que é que eu recomendo? Não utilizar o filtro de combustível aqui Ah, Caio, mas o original vinha aqui no 79 Embaixo da caixa de bateria Gente, vinha Se você quiser usar, usa, cara Eu tô tentando te dar uma dica aqui Pra evitar o incêndio Evitar o início de um princípio de incêndio Aqui no seu carro Por vazamento de combustível No pior lugar possível Que é em cima do motor de partida O que é que a gente vai fazer nessa caravan aqui Pra melhorar isso Tentar corrigir A gente vai instalar esse filtro de combustível aqui Ainda antes da bomba Aqui a gente tem a bomba de combustível Antes da bomba ele tá chupando Depois da bomba ele tá empurrando Tem gente que instala aqui, ó De vez em quando eu instalo também, tá? Dependendo do projeto Acho que combina, eu instalo aqui Eu acabo instalando um aqui Subindo, um pequenininho Instalando aqui Mas eu parei de fazer isso Justamente por causa da caloria do bloco, tá? A temperatura do bloco Então eu não tô instalando aqui mais não Eu tô instalando agora, gente Lá atrás do carro Lá no tanque de combustível Então depois que sai do tanque de combustível Eu faço um suporte na carroceria E fixo esse tanque Esse filtro de gasolina Lá atrás Exemplo dos carros mais novos Os carros modernos, né? Os carros de plástico aí Celta, Gol, Palio Essas treta tudo O fio de combustível é lá atrás Perto do tanque de combustível Pra evitar isso mesmo, galera Evitar esse vazamento aqui O que que eu vou fazer? Como o tecalon aqui já tá cortado, tá? E eu não vou colocar um tecalon novo Esse é o tecalon original ainda Essa tubulação aqui é original ainda Eu não vou colocar aqui O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mangueira direta Vou tirar esse fio de combustível Vou tirar essas quatro emendas aqui Vou fazer só a ligação de uma mangueira daqui Até no tecalon Eu poderia fazer até aqui? Poderia Mas aqui a emenda ainda tá bem próxima Então eu vou deitar embaixo do carro Lá embaixo do pé do assoalho, né? Lá pra frente Lá pra trás da transmissão Eu vou cortar ela E aí sim eu faço a emenda lá Então a emenda vai acontecer lá Se um dia acontecer um vazamento Na linha de combustível Vai acontecer lá pra trás do carro E não aqui na frente do motor de partida A gente vai cortar ali atrás Fazer a emenda lá E depois uma linha direta até aqui Beleza? E o fio de combustível novo Que é esse aqui, ó A gente vai adaptar ele lá perto do tanque Lembrando que ele tem uma posição, tá gente? Aqui tem uma setinha Pode tirar a luz, Dante? Aí Aqui tem uma setinha Que indica a posição do fluxo, né? Onde o fluxo de combustível vai passar Então o tanque tá lá atrás O motor tá na frente A setinha tem que apontar pra frente Fechou? Galera A revisão do carro aqui já bem adiantada A gente já trabalhou o carburador dele, tá? A gente já fez a manutenção do carburador A gente trocou todos os reparos Vocês podem ver aí que por fora ele tá bonitinho Mas mais do que por fora Por dentro ele tá todo novo Então todos os diplês são novos Manga misturadora Tubo Injetor Boia Válvula Tudo, tudo, tudo novo Dentro do carburador, tá? E aqui fora A linha de combustível Vocês lembram como que tava, né? E aqui, ó Como que o Dani fez, ó Ele colocou Uma mangueira direto Ligando no tecalão, né? Na tubulação original Aqui, ó Logo aqui embaixo Então A probabilidade de vazamento aqui A gente reduziu ela mais da metade Porque agora a gente só tem Essa emenda Que é a emenda da bomba A gente colocou uma braçaderia nova E aí tá tudo resolvido Beleza? Gente, parece uma... Tá? Parece uma bobagem O que a gente tá falando A respeito disso daqui Mas é extremamente importante Tá bom? Não dê bobeira Vai lá no seu carro agora Eu aposto Que vocês quiserem Que o carro de vocês Vai tá com esse erro Com esse problema Quem tiver com esse erro For lá no carro e olhar Se tiver com esse erro Coloca aqui no comentário Fala que realmente Seu carro também tá com esse erro Faz o serviço Conserta lá E manda uma foto pra gente Entra no nosso Instagram Arroba o Palanaveia Beleza? Então, ó Lembrando, né? Eliminar a mangueira aqui Qualquer combustível Que passe aqui Galera Lá também, tá? Tenta evitar Se tiver filtro aqui Se tiver emenda Se tiver gambiarra Evita Por causa do alternador O alternador gera um pouco Menos de centelha Mas ainda assim É perigoso um curto lá, tá? O maior problema é aqui No motor de arranque, né? Que é o motor de partida Fechou? É, galera Então, um salve pra todo mundo Obrigado por vocês estarem Acompanhando o nosso canal Obrigado pelas energias positivas E eu vou finalizar o vídeo de hoje O nosso cofre A gente tá fazendo um cofre limpo, né? Nesse carro Esse carro é um Diplomata 87 E a gente tá fazendo um cofre limpo Nele também E a gente já pintou esse cofre Então, a gente pintou ele De marroita Muito legal Muito legal O trabalho também tá sendo feito No nosso Instagram Quem não tá seguindo Nosso Instagram lá Vale a pena seguir Vocês vão acompanhar um pouquinho Esse aqui também vai ser Um cofre clean, tá? Um cofre limpo Tem gente que não tá recebendo As nossas notificações Gente, entra no www.opalanaveia.com.br Lá tem um negócio Chama lista VIP Coloca o seu e-mail Na lista VIP A gente tá disparando E-mail todo dia Semana passada A gente mandou dois tutoriais Como fabricar um pino Pra não encavalar Marcha E a gente fez um outro tutorial Como trocar o pino de roda O pino de roda O Opala tem Ele sempre quebra aqui Um estojo de roda Sempre quebra E a gente ensinou Um passo a passo Pra trocar esse estojo de roda Tutorial Se você não tá inscrito Na nossa lista VIP Você perdeu esse e-mail Então corre lá E se inscreve Pra você receber Os nossos e-mails Fechou? Salva todo mundo, galera Valeu, um abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri